Vamos gente, começando a segunda parte do aniversário da Informativa Net de 9 anos, hoje 7 de 5 de 2021, sexta-feira, final de semana. Veja o destaque do jornal Informativa Net, moradores do Bolucu reclamam para reformar a passarela do Bolucu. O Bolucu está começando agora o Reportagem na Azul, a Reportagem em primeiro lugar. O Concedor do Bahia pede melhora do time. Boa tarde, Bolucu. O Concedor do Bahia aqui, para a situação do Bahia. E veja o programa Infogaming da Casa, os anteriores do ano de 2018. Olá, galerinha, meu nome é Renata Helsing, estou aqui trazendo mais novo conteúdo. E o Jornal Informativa Net visita o Jornal Tribuna da Bahia. Adiante da parte final do processo de produção... E você vai ver também uma entrevista sobre a reforma da Feira do Cosme de Farias. O Jornal Informativa Net começa agora. Você vai ver agora a entrevista com exclusividade. Moradores reclamam sobre não reforma na passarela da Avenida Bonucu. Veja lá agora. O Coloqueiro está começando agora o Reportagem na Azul, a Reportagem em primeiro lugar. E hoje é uma entrevista polêmica sobre a reforma da passarela da Bonucu. Comerir a opinião do público aqui. Boa tarde, senhora. A senhora está ouvindo sobre a reforma da passarela da Bonucu. E sobre a mudança que tem que ouvir. Qual a sua opinião sobre isso? A reforma da passarela é necessária. Porque a gente vê que, por passar do tempo, o material vai desgastando, vai oxidando. É uma questão de segurança. Então, é necessário que haja reforma, né? A gente não conta as pessoas, mas são aqui todos os dias, né? E aí, o pessoal melhora o pessoal. Então, é para a nossa segurança mesmo. Estava fazendo 10 anos, né? Não posso, eu nem sabia que era esse período. Mas, para a nossa segurança, é esse sentido, né? E dali, trocando o IPA-L por 5A, aquela lei exclusiva da feminina, naquela lei, a 3.000.000, certo? Ou seja, eu só queria saber se é que essa mudança é uma coisa. Bem, essa mudança vai ser beneficial, mas, certamente, vai praticar outras, não é? Então, vai ter pessoas que vão andar menos, outras que vão andar mais. Geralmente, as mudanças são assim. Nunca vai agradar todo mundo. Agrada um, desagrada outros. Mas, agora, é uma coisa que, geralmente, quando se faz mudanças, não se ouve a comunidade, né? Não se verifica o que é que é melhor. Normalmente, fazem. Sim. Quando a gente já fez, né? E o ideal seria exatamente, eu acho que, ouvir as pessoas, né? Em primeiro lugar, ouvir o público. Claro, ouvir as pessoas, analisar o que vai ser melhor. É, eu acho que sempre deveria ouvir a comunidade. E o certo era pra botar uma sinaleira, pra mim, câmera, aí. Uma sinaleira da faixa exclusiva, também, aqui do povo, mas o sentido e o marido é melhor, né? Com certeza. Acredito que se eles ouvissem o povo, eu tô certeza que o que eles viriam fazer seria muito melhor. Seria mais sabedoria, né? É, que teve a participação de idade, de criança, foi o que eu vou te entregar, né? Já que você é lá. E que eu vi a comunidade, né? A comunidade realmente sabe o que é melhor pra ela. O que é muito que deve ter realmente saber parceir com a comunidade. Então, botar um quarto de trânsito, que amanhã até ele tá, e não 24 horas, que você vai dar em cerro, né? Pra ver, pra ver como você sabe, vai dar a solução pra as coisas, né? Muito obrigado. Boa nada, bom trabalho. Informativa.net, reportagem de qualidade pra você. Os torcedores do Bahia pedem melhor ao time. Veja lá com exclusividade com Rafael Souza. Boa tarde, Mugueira. Obrigado, Mugueira. Os torcedores do Bahia aqui, tá falando a situação do Bahia, que você é a situação do Bahia, tá perto de chegar na Rafa. Melhora. Melhora. Qual que ele tava, 100%. É, é. Qual que ele tava antes do Bahia, tá lá. O jogador não tá conseguindo manter os jogadores. Não tá conseguindo manter os jogadores. O Bahia tá muito bom agora. Como ele disse, aqui tá 100%. Tá jogando muito bem. Tá no G4. Vamos subir. E aí, o Bahia vai lembrar do Bahia, que você acredita que ele vai lembrar. É, o senhor atacante. E o senhor atacante. O senhor atacante? É. O senhor atacante. O atacante. Falou aqui que é atacante. Aí, ó. Então daqui, que eu acho que o Bahia, pela melhora que ele tem, o poder da melhora é ele crescendo. E ele vai ganhar, vai jogar lá fora. Eu quero que ele dê 2x0. Não sei. Não tá bom. Você vai ver o programa antigo de 2018 com a apresentadora Renata Helsing. Info Game. Olá, galerinha. Meu nome é Renata Helsing. Estou aqui trazendo mais novo conteúdo da Informativa Net com o programa Info Games, gravando três jogos de ação que você pode estar adquirindo no seu celular. Olá, galerinha. Estamos estreando o programa Info Games, trazendo três jogos de ação que você pode estar adquirindo no seu celular. O primeiro jogo é Alphagons 2. É um jogo de tiro que você pode estar conseguindo, fazendo missões, conseguindo ouro, evoluindo sua arma, jogando com seus amigos ou com seu inimigo, o que é bem legal. O segundo jogo é Sniper vs Ladrões, que o objetivo do ladrão é chegar no carro de fumo e o da Sniper é impedir que você chegue lá. Então eles têm que matarem você antes de você chegar. Você pode estar sendo ou o ladrão ou o Sniper, o que é bem mais legal ainda. E o terceiro jogo não precisa de internet. Você pode estar jogando em qualquer horário, em qualquer lugar e a qualquer momento, sem parar. é Zumbi Tsunami. Esse jogo é bem legal, é onde o zumbi vai andando e você vai comendo os sobreviventes, tendo um bônus, ganhando ouro, vai melhorando os seus zumbis e aquela coisa do jogo que só você vê no vídeo para saber como é. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se divertir. Veja agora o Jornal Informativa Net, que visita o Jornal Tribuna da Bahia, com exclusividade. Jornal Informativa Net, que é o Jornal Tribuna da Bahia. e aqui uma equipe, uma outra equipe dentro do campo, é a equipe da distribuição. Então, a partir daqui, a gente vai mandar o Jornal para a banca de revista, mandar o Jornal para os assinantes, para as residências, para a casa das pessoas, para as empresas. Enfim, aqui o Jornal é pego. É aqui onde nasce a tribuna? É aqui onde nasce a redação, né? Redação, é. Também. Aqui que ele tem muito. E aqui é o toque final, né? Ah, mãe mandou para falar que nasce. Não, a impressão, talvez aqui é a parte final. A parte onde todo mundo cresce. Mas, mesmo assim, vocês sabem o que eu já falei com vocês, a impressão começa a partir do que a gente passa pelo fotolito, né? Ok. Ok? Ok? Então, simplesmente, chegando aqui, o Jornal está com toda a sua linha e produção concluída. Aí vai tomar o bobeira, mas aí fez. Ah, depois vai. Bom, depois vem. Vamos fazer uns 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, até bem. Se tem um assunto que está vendendo muito Jornal, enfim, que você põe 50 mil na rua, não dá, você tem que fazer mais. Fazer eleções mesmo aí no final. Por exemplo, ou a tragédia da campanha, assim, que as pessoas gostam de viver. A roupa do mundo, por exemplo. O Jornal, né? O mundo quer pegar o Jornal pra ver. A parte do esporte mesmo. Então, essa é o Vila do Vitória pra ser a referência. E aí, olha, vamos tomar aí. Vai ser. 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 Eu já fiz isso com uma aluna. Estou trazendo agora os alunos pra conhecer. E acho que é uma experiência que a gente guarda pra vida. uma reportagem nas ruas. A gente tá aqui na fila de corno de Faria. Vai falar outro assunto. Vai falar do projeto Viver Melhor da Prefeitura de Salvador. Agora eu tô com a moradora aqui. Vai falar um pouquinho mais desse projeto. O que eu melhora pra ela na casa dela. Boa tarde. Como é, galera? Meu nome é Maria de Pátio. Eu tô moradora da rua Corso Velho, aqui no Palmeiras. Eu gostaria de saber a informação sobre a concentração das casas da prefeitura. Eu gostaria de saber que a prefeitura gostaria da minha casa pra fazer um projeto com ela, que é a minha casa de telha. Inclusive, eu tô preocupada com o inverno que vai chegar agora, né? E minha punheira, minha casa está caindo, praticamente. Eu queria saber a quem recorrer pra ver se alguém me ajudava nessa etapa aí da minha casa. Tem só que os trabalhadores da prefeitura já foi lá alistrar? Ainda não. É isso que eu queria saber. Se eu preciso fazer uma inscrição, se eu preciso procurar alguém e quem me procurar. Aí você vai lá em cima, na casa comunitária, no alto do Rio de Janeiro, procura a Ilta. Procura a Ilta. Só a Ilta. Na casa comunitária. Sabe onde é? Não sei, sim. Em frente do bar de... É em frente ali à escola municipal, o Sato de Cabral. Ah, sim. Ah, eu vou lá, eu vou procurar ele. Eu quero reformar minha... Pelo menos o teólogo da minha casa. Entendeu? Esse projeto tem 20 anos, né? O projeto da prefeitura tem 20 anos. E ainda vai continuar ainda esse projeto. Viver melhor da prefeitura de Salvador. Ah, certo. Eu quero que minha casa seja contemplada. Porque eles estão fazendo contemplação, né? Isso, mais casa. Mais casa. É. Então eu quero que a minha seja contemplada também. Tomara que o bairro todo aqui do Código de Faria consiga reformar as casas todas aqui, né? Ah, isso. As casas que realmente precisa, né? Porque tem muitas casas que precisa ainda. Muitas casas de telha. Inclusive a nuca. Igual a mim, as casas de igual a mim, né? Eu queria que a prefeitura fossem praça. Eu acho que a gente pobre, a nossa população pobre de todo o país. Esse projeto é tão bom. É. E os moradores que não têm condição de reformar a própria casa. Justamente, esse projeto é muito bom, tá sendo muito legal. Entendeu? Eu espero que a minha seja pacificada. Obrigado. Obrigada. Jornal Informativo Anético, quadro reportagem na rua. Você fica sabendo de tudo. Gente, acabou essa edição, segunda edição do Jornal Informativo Anético, nove anos. A Informativo Anético conversou essa semana. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela audiência. Vocês viram as matérias antigas aqui da emissora Informativo Anético, que é no Cosme de Farias. Compartilhe, comente. Ative o sininho. E muito obrigado pela audiência. Agradeço a Deus e a Deus Cristo, ano que vem, em 2022, a Informativo Anético completa 10 anos, que vai dar mais continuidade, que Deus vai abençoar esse canal. E vou chegar lá onde eu quero chegar, devagarzinho, com humilde. Tchau. Muito obrigado. Jornal Informativo Anético. Jornal do século XXI. Jornal do século XXI. Jornal do século XXI.